A área desmatada na Amazônia Legal caiu 43% em comparação com setembro do ano passado. Foi o menor índice registrado para o mês desde 2004. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área desmatada na Amazônia em setembro foi de aproximadamente 250 km², o equivalente a mais de 20 campos de futebol. O dado mostra um crescimento em relação a agosto, quando foram registrados 164 km² de desmatamento ou degradação na Amazônia. Mas na comparação com setembro do ano passado, a área desmatada caiu 43%. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente considera o dado positivo. Pelo segundo mês consecutivo, nós temos uma redução do desmatamento de maneira bastante expressiva pelo DETER. Isso significa duas coisas. Uma, que nós seguimos e que a estratégia de combate ao desmatamento está sendo eficiente e que ela tem dado bons resultados. E mesmo com o pico de desmatamento que nós tivemos esse ano, nós fomos capazes de controlar esse desmatamento e reduzir o desmatamento. A ponto que nós tivemos em agosto o menor agosto da história e setembro o menor setembro da história. Bom, a segunda coisa é que mostra como é importante a ação coordenada dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, envolvendo os órgãos ambientais federais e os órgãos estaduais. A ministra do Meio Ambiente também afirma que, apesar do resultado positivo, o governo não vai afrouxar a fiscalização na Amazônia. Temos muito o que fazer. Ainda tem desmatamento. Nós temos um bom desempenho no Brasil, mas nós temos que acelerar o combate ao crime ambiental e reduzir, eliminar por completo o desmatamento ilegal na Amazônia. Esse é o objetivo estratégico do Ministério e do governo. Nós estamos trabalhando de maneira aliada para buscar soluções para todos os problemas que nós vamos enfrentando a cada dia em combate ao ilícito. Os estados que registraram o maior aumento de áreas desmatadas de janeiro a setembro deste ano foram Mato Grosso e Rondônia. O Pará é o segundo maior em área de floresta derrubada, mas lá o desmatamento caiu mais de 40%. O Ministério do Meio Ambiente também anunciou que a taxa de desmatamento em unidades de conservação federais na Amazônia diminuiu. O número registrado em 2010, pouco mais de 2%, foi praticamente a metade da taxa de 2009. Além disso, 55% da área desmatada nessas unidades até 2008 está em regeneração.